A avaliação dos primeiros meses dos planos de melhoria do serviço de telefonia móvel foi apresentada hoje pela Anatel. No ano passado, o grande número de reclamações levou a agência a proibir temporariamente a comercialização de novas linhas de três empresas. A liberação da venda só foi feita após a apresentação desses planos para melhorar os serviços. O relatório avalia o serviço das operadoras nos meses de agosto a outubro do ano passado. Em julho de 2012, a Anatel proibiu três empresas de vender planos de telefonia por causa do grande número de reclamações. Em outubro, segundo o levantamento, as três receberam menos queixas que em agosto. O relatório mostra ainda que a porcentagem de chamadas telefônicas que não são completadas se manteve estável e está dentro do que a Agência Nacional de Telecomunicações considera aceitável. Os telefonemas interrompidos, quando a ligação é cortada, não chegam a 2% e também atendem a padrões que a agência considera normais. O acesso à internet melhorou de setembro para outubro, mas está abaixo da meta da Anatel. Os investimentos das operadoras para melhorar o serviço subiram 14% e foram de R$ 26 bilhões para R$ 30 bilhões entre agosto e novembro de 2012. O relatório também traz recomendações como melhorar a entrega das faturas e o detalhamento das contas, tornar mais claras as informações sobre planos, promoções e critérios de cobrança e investir em infraestrutura. A avaliação vai ser contínua ao longo de dois anos. A avaliação do plano de melhoria da prestação do serviço móvel pode ser acessada na íntegra no site da Anatel.